Graciele Lacerda, noiva de Zezé de Camargo, contou que sua sogra Helena está recebendo um intensivão de cuidados após a morte do marido, seu Francisco. Ele faleceu aos 83 anos no mês de novembro. Minha sogra está bem, graças a Deus. Quando a gente perguntou pra onde ela queria ir, se queria viajar, fazer seus trabalhos de pregação ou ir pra São Paulo, o único lugar que ela respondeu foi a fazenda. Ela está super feliz e abriu um sorrisão na nossa última foto, que até eu me surpreendi. Quando eu coloquei o lenço, logo depois ela entrou e saiu com o lenço na cabeça. Achei bonitinho. Falei, minha sogra a gente tá muito fashion. Ela está se sentindo muito amada, que é o mais gostoso, declarou Graciele.